Música Bem-vindos ao Vestix Não, Rodrigo Sim, Jefferson Sim, Jefferson Quer mostrar nossa vergonha? Tá bom, eu vou parar o cronômetro Mas eu vou tirar Eu vou deixar a sua parte, eu vou acelerar Não quer ir acelerado? Não deixa vergonha, Rodrigo A vergonha de te tiro Não, a vergonha já aconteceu ali na frente Vai embora Agora vai Por que você parou? Que nem andar pra passar Ia Você parou antes dele aparecer Você ia falar Não, calma aí Deixa eu explicar Deixa eu ficar parado O que aquele cara tá fazendo ali na porta? A gente não vai dar isso, Rodrigo Zerar Merece Poxa, Rui Se eu posso marmar a 4? Aposto que ele tá jogando ruim assim mesmo Pois é Não dá, não vai dar Volta Taca ele na lava Taca ele na lava Sério, você tá se assustando com umas coisas muito fúteis Esse jogo que deixa nervoso Sério, Mario Watch the deixa nervoso? Sim, é difícil Não é difícil Ah, é difícil Parinta é difícil Bem-vindos ao Joy-X. Não, eu não vou contar 20 de noite. Mas o bem-vindo ao Joy-X não conta. Eu já sei como eu vou editar esse vídeo antes do editar ele. Será que o bicho vai morrer? Não. O jogo não ajuda também. É só tartaruga com casco verde que cai. Que é maluca. E você só vai no casco verde. Que é maluca. Gostei dos seus motivos. Será que sobe fogo não, né? Mas acho que estou com medo de bater no meu teto. Chegamos. Agora tem o boss. Deu uma pena. O jogo sabe. Mas esse aqui é mais fácil. Acho que o Angel é o nome dela ou não? Nossa, que bicho feio. Rota só mais uma. Sério? Merda. Estou com pressentimento ruim. Gerson, por que você está no canto? Morreu. Já acabou. Ah, você jogando praga. Bota pra ultrapassear. Vou avançar. Já que você gosta que avance, que deixa rápido. Vai, vai ultrapassear. Não acredito. Vamos fingir que a gente está falando rápido. Você vai ser muito ruim. Você vai ser muito ruim. Eu não vou nem contestar. Olha aí. O que você está fazendo? Pegou o Pedro? Pegou o Pedro. Lembra quando ele ficou preso naquela fase porque ele não sabia como se mexer no mar? Pegou o Pedro, não. Sei lá, eu não sei. Faz pouco tempo que saiu esse vídeo. Mas pra gente faz muito tempo que a gente gravou. Verdade. Não. Vocês não viram nada. Olha. Você podia cortar pra colocar ela no mestre. De novo. Eles não vieram essa vergonha. Você pegou o checkpoint? Peguei? Pegou. Não. Só entrei na porta. Ah, é. A mansão não tem checkpoint. Pensando na outra fase lá. A mansão não tem checkpoint. 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 Olha. Olha. Está esperando virar um bicho que se você tiver não tem como pular aí você perder tudo. Ah, obrigado pela. Eu sou realista. Por quê? Você quer entrar na porta? Não. Eu nem sei porque estou com isso aqui na mão. Tá, já é. Era pra você ter fracassado ali. Você sabe, né? Que bom que deu tempo de pular nas costas dele. Olha, eu agora estou sentindo que vai. Essa é a run. Essa vai, olha. Olha, não teve ele atrás da porta. E ainda estou com os negócios que eu peguei. Sei, pela primeira vez. Pela primeira vez, agora vai. E aí você chega lá na frente com a pena, e aí você vê o cogumelo que tem lá e perde tudo. Pega o cogumelo e já perde a pena que está ali em cima. As boas vibrações estão jogando em frente de mim. Mas vou passar, vou conseguir. Tá bom, confio, confio. Ó, ó. Agora tem como matar eles mais fácil. Sim. E mesmo assim você vai falar em algum momento. Não vou, olha. Agora que eu vi, ó. O tempo não é muito não, ó. Você está com medo do tempo? Se eu estou... Olha, ó. 200 segundos. Passa muito rápido. Eu acho que eu nunca vi o tempo acabando nesse jogo. O cogumelo, não pegue. Não. 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 Agora vai. Não adianta. Nada vai me impedir. É... Qual é o pior? É a pena ou é a cauda de Guaxinim? Como assim? Do Mario 3. A cauda de Guaxinim faz voar? Faz. Só... Não, sei que na hora de girar um deles é horrível. Eu não sei se... Não, deve ser a cauda. Porque esse aqui, ó. É constante a cauda. A cauda eu acho que tem um delay. Ah. Sabe, ele roda, para um pouquinho e roda de novo. Acho que ele... E roda de novo. E roda de novo. Acho que ele se cansa. Santos e suas roletas. Essa é a run. Não. Não. É... Possível. Por que você está falando? Eu estou apavorado. Não estou apavorado. Não estou apavorado. Só que você é. Agora você está nascer lá no teu lado. Ai. Ai, meu Deus. Ali. Não é a run. A run. A run. A run. Não foi a run. Não foi a run. Não foi. Rudeu, desisto. Faz um bug. Pula essa... Pula esse mess. Não dá. Joga a fase. Eu faço o chefe. Você não trapaceou. Então faz o chefe aqui então agora. Tome o que... Agora sai o que faz. Ele lembra um... Ele lembra um chefe do Sonic Mania. Eu acho que eu consigo. Seu! Eu falei! Eu falei que uma hora ia ser um bicho que... Rudeu, você vai tentar agora. Deixa eu segurar aqui para você... Segura o microfone. Não joga ele fora. Nossa! É muito melhor essa manete. Meu Deus do céu. Eu tava jogando Sonic Adventure. Ficou aquela manete podre. Não é tão podre assim. Qual que é? Eu vou ele ver. Aquela! Eu tô ganhando duas aqui, ó. Tô ganhando duas aqui, ó. Aê! Não! Essa aí é... Jefferson! Volta! Essa é do I! Bom nível. Agora você tem duas manetes. Essa não funciona no PC. É só no I! Então. Agora você tem duas manetes. A gente pode zerar... Super Mario... Super New... Super New... Eu morri. O que você ia falar? News com a Mario Bros. Falei certo? E você acha que eu tenho placa de captura? Ah, mas a gente pode jogar depois que terminar zerar o... Aquela manete não... Eu tenho... Não, ela não funciona. Só que... Quando conecta ela no Wii Remote... O Wii Remote para! Porque a Nintendo é idiota! Poxa vida! Poxa vida! Eu achando que ia conseguir zerar... Aquela lá é bem mais fácil que esse aí! Claro! Parece que é ruim! Esse aí... Fere o coração, né? Pô! Sério! Eu já te vi zerando esse jogo com o pé nas costas! Isso não faz sentido! Ué! Tem como matar isso aí com... Você não me disse antes! Porque foi você que me falou! Eu não fazia ideia que tinha como matar! Ah, agora... Não tem como matar! Tem! Só que dessa vez não... Não tava na altura! Ele tem que vir retinho! Eu tenho um plano! Você viu! Você viu! Ele não tem como derrotar o dono! Por quê? Corre! Corre Rodrigo! Eu já fiz a piada que ele é da Playstation? Já! Por causa dos... Rodrigo! Não tem como! Esse é meu plano! Não! Não tem como! Você teria que quebrar isso aí primeiro! Não! Ou você teria que tirar algumas moedas ali! Não tem como! Droga! Você tentou, né? Tentou! Não foi! Aí, viu? Mas... Isso aí faz o que essa porta aí? Deve levar pra onde? Não faz! Isso aí não é! Não faz normal! Não faz normal! É mansão! É chefão! Mansão! Adoro que a gente parou de chamar... É castelo! É castelo! É mansão! É mansão! É mansão! Por que eu tô jogando de analógico? Porque é mais fácil! Acho que agora vai, hein? Agora vai, Rodrigo! Tô com uma vibração boa! Não! Tô falando que eu ia conseguir pular dali até... O cara sendo burro! Não ia, eu não ia decol! Meu Deus! A lava tava dentro de vocês! A lava tava dentro de vocês! A música também não era confortadora! Nem motivadora! Ah não, agora eu... Tá vendo? Essa parte é até moleza! Quando... Quando a música se desfaz! Que pra mim é aquela parte que a música tá se desfaz! É muito bom! Você não pulou não! Você foi andando! Rodrigo! Você confia muito! Eu tava olhando pra ela! Tava olhando pra você! Você foi andando! Que bom que tava numa altura boa e não fez você morrer! Tá vendo? Até essa parte aí... Dá pra ir! Que bom é isso! O problema é aquele foguinho lá no chefe! Foguinho! Aí, viu? Menta um... Barra pesado! É, calma! Ah! Ele vai conseguir subir? Não! Mas isso aí vai conseguir descer! Não! Conseguiu! Viu? Eles descem! É porque tava na menor altura! Ah, meu Deus! Cuidado! Pula! Pula! Calma, gente! Não é hoje! Calma! Deixa eu ver sobre a minha cara! Preciso esperar! Pula! Pula! Vai embora! Não é hoje que Sans Undertale vai me matar? Vai te matar! Ó! Eles... Eles deviam... Ah! Não pulou! Esqueceu de pular! Não! Eu vou de novo! Dois episódios! Dois episódios, Rodrigo! Nessa parte aí só! Sabe qual é a pior parte? São três no total! Porque no outro a gente também ficou... Só nessa parte! Tudo bem que a culpa não foi não! Se ele não deixou o Pedro jogar nessa fase! Tava o Pedro e tava o Zotávio também! Zotávio... Zotávio não existiu naquele dia! Acho que ele tava sim, Rodrigo! Ele tava... Só que ele tava não existindo! Ele não chegou a jogar? Não! Você vai perguntar pra ele? Não! Zotávio, você jogou? Você jogou aqui ontem! É porque pra ele já ter sido um ano! Pra mim foi ontem! Pra mim foi ontem não! Você passou um bom tempo! O que que eu fiz ontem? O que que você fez ontem? Feliz aniversário já! É! Ontem foi um aniversário! Muito bom! Esse vídeo deve sair o que, Rodrigo? Outubro! Pô! Deve sair no dia 17! Você tá inspirado! Ó! Tava gravando esse vídeo no dia 8! Deve sair no dia 10! No dia 17! No dia 10! No dia 17! Segunda! Por aí! Segunda-feira! Não! Não tem como, Rodrigo! Segunda-feira você tem que estudar! Sem seus compromissos! O dia inteiro! Terça-feira também tem o que estudar! Mesmo assim! Mas você vai estar esperando! Não sei se vai ser o dia inteiro nos seus horários desse ano! Ah! Um dia vai vir o dia inteiro! Que vai ser uma lástima! Que lástima! Que lástima! Esqueci o resto da música! Eu também! É a do Mike TV, não é? É! IVTV, IVTV, IGTV! Não, Rodrigo! Antes de você pegar aquele que quiser! Não sei! Eu sei! Tira algumas moedinhas dali! Oi! Tira algumas moedinhas! Você tá de brincadeira comigo! Pula ali, ó! Isso! Pula nesse bloco aí! E vai lá na rua! Eu não consigo! Você sabe que eu... Bom! Vai morrer! Pã! 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 Você está de brinca! Vai embora! Rodrigo! Vai embora! Acho que isso aí não leva o sinal da fase! Não leva o sinal da fase! Você começou a arrependimento do meu corpo! Eu comecei! Eu lembrei! Eu sou muito boa! Eu sou o quebrado! Eu sou o quebrado! Pra quê? Nesse lado! Aí ele não aparece! Não! Ele aparece? Cuidado com ele! Ai! Quase não dava mais pra ele! Não sei! Pode ter base! Você tá... Destrói aí mesmo! Não leva pra lá não! Não! Tenta! 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 Será que não tem como não? Não! Quer ter uma base mesmo? Precisa! Que fera! Será que precisa? Precisa! Puta! Perfeito! Ah! O Vi tá sentando e desistiu! Desistiu! Deixa eu tentar! Agora eu vou! No próximo episódio! Tchau!